Música Candidato a Presidente da República, José Ramos Horta, Rousseau, Baequipa, Dinamiza, Apoio, Votos, Município, Baucau, Atos Serviço, Macax, Rode, Fó, Vitória e Eleição, Segunda Volta. A equipa Dinamiza, Apoio, Votos, Baucau, Município, Baucau, Iater, Sané, ao encontro com o Candidato a Presidente da República, José Ramos Horta, e a minha residência, Farol. A equipa Dinamiza, Apoio, Votos, Baucau, e a presença, onde cumpre o convite ao Candidato a Presidente da República, José Ramos Horta. Durante o encontro, Ramos Horta agradece a equipa Dinamiza, Apoio, Votos, Município, Baucau, Iater, Serviço, Rode, Fó, Apoio, Votos e Eleição, Primeira Volta. Numa eleição, Segunda Volta, Nian, A Ramos Horta, Rousseau, Baequipa, Atos Serviço, Macax, Lutã, Rode, Bele, Fó, Vitória, Banininha, Candidatura. Baucau, se entrareba a primeira volta, e o progresso da volta lá, Lema, que há 16 mil em termos percentuais, lá estou o candidato Manuola, mas é o segundo número. E a primeira vez, Manuola, minha performance eleitiva, tudo, e a Baucau. Eu me sinto que até a segunda ronda, o voto se concentra. O voto se concentra, a nossa alcoolia, referendo o Loloz do Nimoquera, a nossa opção é o candidato Rua-Dito. Ida, é a cara que restaura a ordem constitucional, estabilidade, a nossa certeza política. Atos, Bele, e a Tinali, e o governo, por exemplo, Manu Sananani, Bele, mobiliza, encoraja investimentos, os seus livros, os seus raios, agora, vota para o Dr. Ramos. José Ramuzor Tarratetem, encontro a equipa dinamiza apoio votos município Baucau, além de agradecer a equipa refere o meu serviço e a eleição primeira volta, colhamos Conabá, calendário campanha segunda volta. O dia, quando vai a segunda ronda, o centro campanha nacional prepara um mapa, calendário, atividades, se ralou campanha nacional Rua Catolo, se ralou mini campanha, ia fatim Barac, ralou pessoalmente pronto a tubar neve neve, era loron toma aqui da loron rua, ia balcau, atua e a los palos, canve, a loron rua tolo, mas fa remalo, o mão sanana, para bele, cobre, fatim Barac. Otimista, maioria votantes, o Sirebê vota, o nº 14, primeira ronda, ao Fierc, esse aí continua a vota, e os votos foram, então, não é, sem mais, os membros conto, membros PLP, PD. Felicitas Borges, Clementino Maia, Giamen.